Qual será a sensação que ela sente se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina tem que ter cuidado se não mata E a bolsada da zona norte com a cara fechada Abusada E ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, finge que não entende nada Ai meu Deus, me dá santa paciência, não precisa de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Tu tem o jeitinho de fato, se eu não te conhecesse até dizia onde tu mora Até lembro pouco aquelas lourinhas que cola no show que vem da aldeota Mas esse teu jeito de maluca, maloqueira treinada é cria de qualquer rua O que deixa intrigado é que o mar de nego tá danado Quanto que tu cobra pra sair da minha cabeça Pode ser no peixe o tanto que eu te esqueça Mas não que eu queira E ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, finge que não entende nada Ai meu Deus, me dá santa paciência, não precisa de coragem Ai meu Deus, vi ela no cante, reparei no jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Tu tem o jeitinho de fato, se eu não te conhecesse até dizia onde tu mora Até lembro pouco aquelas lourinhas que cola no show que vem da aldeota Mas esse teu jeito de maluca, maloqueira treinada é cria de qualquer rua O que me deixa intrigado é que o mar de nego tá danado Quanto que tu cobra pra sair da minha cabeça Pode ser no peixe o tanto que eu te esqueça Mas não que eu queira E ai meu Deus E ai meu Deus